o Doyen 3 7 5 4 5 7 7 7 8 7 8 9 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou colocar uma pátia na pátia, para na insílio, eu vou testar a mão, eu vou metá-la, o suco mongua, que é zana mongua de salvera macasse mongua aqui Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Vamos lá. Eu vou tirar um pouquinho aqui, ó. Ó, vólà! Bon appétit!